Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer a tão esperada resenha da minha nova batedeira Arno Planetária Deluxe 500 watts de potência. Vou contar tudo sobre a minha experiência com ela, minha resenha mais sincera para vocês Isso não é público, eu comprei, eu peguei uma promoção, graças a Deus, no final do ano, se não me engano foi da Black Friday E paguei 379 reais nela, já era uma batedeira que eu estava querendo, que eu estava buscando e pesquisando E eu vou dizer também porque eu escolhi ela e porque eu tenho gostado e aprovado muito desse modelo A primeira coisa que eu queria numa batedeira planetária é porque eu venho mudando muito as minhas receitas Que batedeiras mais simples não pecam, não encorpam Segundo, eu queria uma batedeira que também sovasse pão Porque eu faço muito pão caseiro aqui em casa, faço pão para o meu filho, né, sem leite E eu queria uma batedeira que facilitasse esse trabalho de sova, porque eu tenho que ficar olhando ele E queria deixar batendo, fazendo, e eu ficar livre para olhar meu filho, né, é um ponto muito favorável Segundo, gente, eu queria uma cuba de inox E esse modelo aqui, ele tem tanto a cuba, a bacia plástica, mas também tem a de inox Eu queria a de inox pela questão de ser mais fácil para tirar cheiro, ser mais limpo Mais fácil assim, eu acho que também de limpar Posso higienizar ela, então eu posso fazer coisas com leite e depois higienizar ela e fazer sem leite Que meu filho não vai ter problemas de traços, né, de crianças alérgicas de uma para a outra Porque o inox, eu posso tacar água quente nele, que eu não vou ter medo do plástico deformar Como já aconteceu numa outra batedeira que eu tinha Então, uma série de fatores Essa batedeira aqui, gente, eu vou mostrar detalhe por detalhe para vocês E vou falar, né, sem a minha carona aqui Essa batedeira aqui, ela é de corpo plástico, tá, gente? E a cuba dela é de inox Todas as peças dela, gente, também são de inox Não é um plástico forrado com inox, ela é puro inox, tá? Esse aqui é o batedor para massas médias, tá? Esse aqui é o de massas pesadas, que soa pão, inclusive E aqui, ó, apertando esse botão, a gente levanta, tá? Muito fácil de destravar aqui também, gente, ó Tirar essa pecinha, eu vou dar um close já já para vocês Para vocês verem como é que tira Mas, ó, só girar e encaixar Esse batedorzinho aqui dela também, ó Que é o de bolo mesmo Tá? Também é tudo peça de inox Muito fácil de limpar, passa uma água, sabão Detergente de coco, não fica cheiro, não fica nada, tá bom? Quem quiser esterilizar, no caso, para não fazer contaminação cruzada de itens alérgicos Mergulha numa água quente, tá? Deixa uma água quente um tempinho E lavou, tá novo, tá bom? E a cuba de inox também, gente, é só girar aqui Porque ela trava e destrava Ela tem um pezinho aqui, tá vendo? Ó, que encaixa Cuba de inox Tá? Já venho usando ela já tem um tempinho Já usei para várias coisas Massa leve, pesada, fazer clara em neve, bolo, pão E vou falando agora Cada vez que eu botar um batedor aqui Eu vou mostrar para vocês e vou contar a minha experiência Porque foi uma batedeira que me surpreendeu No entanto, eu queria frisar para vocês um ponto Que eu li muitas resenhas de batedeira antes de comprar essa daqui E muitos pontos eram de que A pecinha em si, quando você fechava aqui Lá dentro, ela não encaixava no fundo direito Como vocês podem ver, essa daqui se aproxima muito bem no fundo No entanto, em algumas receitas Eu necessitei pegar uma espátula e empurrar o cantinho Porque na hora que ela começa a bater Ela não pega tão bem Até porque levanta um pouco de pó E o pó acaba grudando na parede Mas é uma coisa simples, rápida Uma vez só, você vai precisar só dar uma cavucadinha com a espátula E vai soltar Quando eu uso o batedor de massas leves Ou de massa média Eu percebo que às vezes eu tenho que usar a espátula No de massa espetadas eu não precisei mesmo Então vamos lá Massas leves faz bastante mousse, bater ovo Aquele estágio inicial de uma receita Em que você bate o ovo, o açúcar Ou quer bater na clara e neve Ele faz aqui super rapidinho Então vocês vão usar esse daqui Se você quiser fazer alguma coisa leve Tá bom? Esse batedor aqui Esse daqui é o batedor para massas leves É aquele tradicional para fazer bolo em casa E você quer botar botas de chocolate Já quer botar granulado Botar castanhas, essas coisas todas Esse aqui é o que vai bater a sua massa de bolo Vocês viram que eu desci aqui Botar um trago E já está pronto para bater De como eu falei, gente Nesse batedor e nesse batedor Eu percebi que tem que estar com uma espátula Porque na hora que ele está girando Ele não pega tanto na lateral da farinha que sobe Mas embaixo ele pega sim Teve gente reclamando que comprou a batedeira panetária Que a massa não batia no fundo Quando o ingrediente era pouco Aqui eu percebi que pegou bem E não me agrada Aqui, gente, são oito velocidades Essa batedeira tem oito velocidades Começa no início suave E vai até a mais forte A mais forte você pode ir, gente Sinceramente, tranquilamente Tanto com o batedor de massa leve Quanto esse de massa média Tá? E vou falar por quê? Porque no de massas pesadas Eu recomendo ir até o cinco E vou falar já já Porque eu já vou pegar ele Para falar sobre esse batedor aqui De massa pesada O barulho que ela faz não é alto Deixa eu mostrar aqui para vocês Viu? É um volume... Não é ensurdecedor É até mais baixo Do que a outra que eu tinha na valeta Então vamos lá Para a parte da massa do pão Esse batedor aqui Me despertou um pouco de curiosidade Porque eu queria saber se ele realmente Batia pão bem Sovava muito bem E nas resenhas que eu já vi sobre ele Eu vi que muita gente falava sobre Ele quebrar muito fácil Eu acho que depende de massa para massa As massas que eu usei, gente Foram massas leves De pães fazeiros simples Eu não sei fazer alguns tipos de pães mais trabalhados Mas esse daqui Ele me mostrou muito suficiente Para os pães que eu faço Vou até mostrar ele um pouco para vocês Massa Quem quiser Vou deixar até a receita de alguns pãezinhos aqui Que eu já até postei no canal E essa batedeira aqui Ela sorrou muito bem E pegou Incorporou toda a massa De uma forma muito harmônica Eu gostei muito Tive o prazer de ver na mão O batedor Que vendem nas lojas autorizadas Porque já li que o batedor da autorizada Nada diferente E eu vi Fui na autorizada Que por coincidência Tem embaixo do meu prédio E é exatamente igual Não tem nada de diferente O batedor A peça Ele parece muito frágil, tá gente? Ele parece muito frágil Mas ele bateu Vários coisas aqui já para mim Desde que eu comprei Que foi o meu objetivo E não estragou Eu fui na autorizada Só pedi para dar uma olhadinha Para ver se valia a pena E exatamente igual Então eu não comprei Para garantir que caso quebre Também já vende aqui embaixo Então Podem ficar tranquilos Pelo menos os pães Assim, as receitas tradicionais Que a gente vê pela internet Ele segura muito bem Agora por que eu falei Que eu só recomendo ele Até a velocidade 5? Porque começa a trepidar Eu percebi que quando ele está ligado Eu vou até mostrar para vocês Eu estava batendo Isso aqui Essa peça aqui de cima Essa linha para cima Ela tremia E tremia muito Então eu tinha que às vezes Botar a mão aqui Para dar estabilidade na batedeira Para ela não levantar muito Então eu ficava apoiando ela aqui Porque eu senti que essa parte aqui Trepidava muito Na hora de sovar o pão Talvez seja isso Que tenha quebrado Outras pessoas que quebraram Fazendo pão Aquilo ali Não sei Mas me passou A insegurança De que Isso daqui Poderia quebrar Conforme o esforço Então Eu só fui até a velocidade 5 E deixei sovando Um tempo lá O fio dela Olha gente Vou deixar amarradinho Porque já alcança aqui Na altura da tomada Mas não é um fio muito longo Tá? Mas eu acredito Seja suficiente Para uma bancada de cozinha Porque você não precisa Ficar mexendo muito E está aqui ela O detalhe de pertinho Para vocês verem Tá? Ela está ali com um batedor De massas pesadas Que foi realmente O meu real objetivo Para limpar ela Eu só uso um paninho úmido Tá bom? Até deixei aqui Está um pouco sujinho Porque no preto Eu queria até mostrar Para vocês Que eu fiz receita Hoje de manhã Sai fácil Não é uma sujeirinha Difícil de sair Tá? Só passar um paninho úmido Não passe gente Produto químico Que pode amarelar ela Com o tempo Só um paninho de água Água normal E depois um paninho seco Secando No inox Gente Para evitar cheiro Se por acaso Vocês fizerem alguma comida Que deixe muito cheiro Pega limão Esfrega em todo O olho Pega um movimento Meio limão Esfreguem todo o inox Por dentro Dá uns 3 minutinhos E lava depois Com um detergente neutro Ou de coco Que vai tirar O cheiro dela Tá bom? E para dar brilho por fora Também a mesma coisa Vocês podem passar O próprio limão Uma esponja E detergente neutro E de coco Gente Não tem muito o que fazer Se começar a ficar manchado Gente Borrifa Vinagre E seca Com papel toalha Lustrando toda ela Que ela vai pegar O brilho novamente Tá bom? E essas pecinhas Também Como eu falei É um potinho Com água quente Tá? Não é fervendo Não tá aqui numa panela Fervendo Tá? Porque aqui é plástico Aqui pode não ser Mas aqui é Então bota num potinho Com água quente Deixa ela imersa E aí um tempinho Até esfriar Tira e lava normalmente Com um detergente de coco Para uso do dia a dia Lavar normalmente Com o próprio detergente De vocês também Pode lavar com qualquer detergente Tá? E esponja Que não risca Se possível Para não estragar O inox E fazer a sua batedeira Durar muito mais tempo Agora vamos falar Desse acessório Aqui Tá bom gente? Só para encerrar Esse acessório aqui Ele é mais fácil Para auxiliar você Que quer colocar O ingrediente Olha Ele fica aqui na beira Tá vendo? Da batedeira Tá batendo o ingrediente Quer continuar adicionando Aos poucos Você só põe por aqui Que ele escorrega E cai É uma peça de acrílico Tá? Também só lavar Com o sabonete neutro Que você tem Um detergente qualquer Lavar com a sua esponjinha Normal E ele vai funcionar Eu adoro isso daqui Porque geralmente Fazer bolo Eu boto o ingrediente Aos poucos Então eu boto por aqui Ele escorre E cai O sol é ruim Quando ele cai Na partezinha aqui de dentro Muito para perto Do campo Que eu falei Que ele não mexe muito bem Então depois tem que vir Com a espátula Mas é Um facilitador também De não levantar Aquele pó Que na outra batedeira Que eu tinha Cada vez que eu botava O ingrediente Subia um pó Que sujava a batedeira inteira E esse daqui Ele meio que faz uma proteção Para não subir esse pó todo Eu super tenho recomendado Essa batedeira Inclusive quando eu comprei O colega de trabalho Também comprou Para a esposa dele Porque ele viu Que as facilidades Tudo que ela fazia Era muito bom Para realmente quem cozinha E quem quer começar também Profissionalmente A fazer comida para fora Essa é uma ótima batedeira Tem um custo-benefício Muito bom É bem mais barata Do que as planetárias Mais profissionais Então uma kitchen late Que custa R$1.500 É uma mais baratinha É um investimento Então se você está começando Assim Quer começar a trabalhar Para fora Fazendo comida para fora Essa aqui é uma ótima Eu conheço muita gente Que é boleira Doceira Que começou também Fazendo nessa E depois que o investimento Foi e comprou Umas mais profissionais Porque ela não É profissional Tá gente Ela é uma batedeira Que imita profissional Mas com um ótimo uso Para quem Está fazendo em casa Então que nem eu Estou começando a me aprimorar Agora Fazendo pães aqui Fazendo bolos Fazendo mais sobremesas Comidas salgadas Também podem ser feitas aqui E é isso Eu só espero que vocês Tenham gostado dessa resenha Se ficou alguma dúvida Para vocês Vocês botem aqui Nos comentários Eu vou respondendo E vou dando aí Meu parecer Tá bom? Um beijo Tchau, tchau